Estágio, a gente tem duas modalidades, o estágio não obrigatório, que o aluno pode fazer ao longo de qualquer semestre do curso, e no final do curso tem o estágio obrigatório, que ele é obrigado, como o próprio nome já diz, a fazer um estágio de, pelo menos hoje, 240 horas no semestre. 240 horas, o aluno estagiário, quando ele vai para o estágio obrigatório, ele faz também disciplinas ou ele fica só no estágio? Hoje é permitido fazer junto ao estágio TCC e mais nove créditos de disciplinas. Nove créditos. É, hoje é com o PPC atual, mas na reformulação a gente vai deixar para o último semestre. Só estágio? Estágio e TCC. Tá, mas daí o aluno pode, por exemplo, fazer um estágio em São Paulo? Pode. Se ele quiser, ele vai lá para uma dessas grandes produtoras de celulose, consegue ir para lá fazer o estágio, desenvolver o estágio fora daqui. Pode sim, o estágio obrigatório que permite, normalmente, porque já está, normalmente, se o aluno quer sair para o estágio fora da cidade, ele, preferencialmente, que ele já tenha concluído todas as disciplinas, né? Dá para fazer o TCC porque, às vezes, pode estar vinculado ao estágio. Agora, quando o aluno, ele deixa fazer o estágio junto com outras disciplinas, já pode ser um limitante. Então, a gente tem uma limitação, hoje, pela lei dos estágios, né? De 30 horas semanais. Abre-se aí uma brecha, passando por aprovação de colegiado, para 40 horas. Por isso que é permitido ainda fazer nove créditos junto com o TCC e estágio. Mas, de forma geral, ele, no obrigatório, ele pode sair. O não obrigatório também, só que aí, como ele está ao longo do curso, normalmente, ele vai ter disciplinas. E, tá, então, fazendo uma conta rápida, aí, se ele pegar 30 horas semanais, ele precisa fazer 240 horas de estágio, né? Isso. Então, três... Dá oito semanas. Oito semanas? Dois meses de estágio? Isso. Dois meses de estágio. O mínimo, né? O mínimo. Hoje, o número que o PC a gente vai baixar um pouquinho esse mínimo para 160, porque a gente vê que isso é uma escolha do aluno, né? E, também, por legislação e pelas ECNs do curso, isso é permitido. E, daí, no estágio, o aluno tem liberdade de, ah, eu gosto mais de tal área, eu gosto mais de tal área, ele vai estagiar em tal área, tal área, tal área, né? Sim, é. Consegue direcionar o estágio dele para o campo de trabalho que ele deseja. É o ideal, né? O aluno sempre tem que estar ligado a alguma das áreas que é a atuação florestal. Então, a gente é exigido que seja um orientador, né? Tenha esse acompanhamento de um orientador de estágio. Um orientador de estágio, que é um professor da UFMT, né? E tem que ter um supervisor dentro da própria indústria, ou do ramo do escritório, né? Que vai ser o supervisor dentro daquele... E tem que ter uma formação superior, né? Vinculada à engenharia florestal. Ah, vinculada. Não necessariamente um... É, não necessariamente um engenheiro florestal. Pode ser um engenheiro ambiental... Tecnologia de madeira. Pode ser, né? Mas tem que ter uma vinculação direta com a florestal. Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.